Alhamdulillah, respeitados irmãos, é um grande favor de Allah subhanahu wa ta'ala, todos aqueles aqui presentes, que pela primeira vez nestas áreas todas, Allah subhanahu wa ta'ala deu-nos a sorte de fazer escutar e escutar o Coran. Esta toda a população, que são pessoas que recentemente abraçaram o Islam, então pela primeira vez na vida deles, eles conseguiram escutar todo o Coran. Alhamdulillah. Por isso também, respeitados irmãos, vamos falar um bocadinho, em 5, 10 minutos, um pouco acerca do Coran. Vamos chamar aqui nosso hospede, mo'lana Hassan, para me ajudar alguns conselhos, insha'Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillahirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Agora, um incident, Omar Ibn Khattab, quando ele era um khalifa, ele foi para conhecer o amir de Makkah. Ele colocou alguém em charge de Makkah, então aquela pessoa chegou para ir para o encontrá-lo. Então quando ele chegou para o encontrá-lo, ele foi um lugar chamado Asfani, Asfani. Então ele perguntou, quem você está em charge de Makkah? Quem você está em charge de Makkah? Ele falou, um homem chamado Ibn Abi Abza, ele falou, quem é Ibn Abi Abza? Porque Omar Ibn Khattab, ele era um nasab, ele conheceu todas as asas, todas as asas, ele conheceu todas as pessoas de Makkah, ele conheceu todas as pessoas de Makkah, ele falou, quem é esse Ibn Abi Abza? Ele falou, Mawlan Min Mawalina, ele falou, Mawlan Min Mawalina, ele é um dos nossos eslaves, Mawla significa também um eslaves eslaves. Omar Ibn Khattab, ele falou, You've put a freed slave to be in charge of the people of Makkah. He said, Allah subhanahu wa ta'ala, ele elevates, by this book, some people, and he also debases others, through the same book. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Respeitados irmãos, talvez nós estamos a ver uma cara nova para nós. este podemos dizer que é um irmão que temos o mesmo silsila fizemos bait com o mesmo ser e ele os últimos quatro anos de vida do nosso ser ele que estava no khidmat dele fizemos o khidmat do Cheikh até a última gota e, alhamdulillah criamos uma amizade e Allah subhanahu wa ta'ala fez um que ele vies até aqui e nos deixe a força também para nós conseguíssemos fazer o khatma do qur'an alhamdulillah ele está a falar um bocado respeitados irmãos do valor do qur'an que este mesmo que este mesmo qur'an é é honra para aquela pessoa que recita o qur'an ele está a explicar respeitados irmãos está a contar um incidente mais ou menos no tempo de Hazat Omar ibn Khattab que ele tinha deixado alguém em Macca e ele foi se encontrar né então ele foi se encontrar com alguém e esse alguém saiu para se encontrar com Hazat Omar ibn Khattab quando ele saiu então ele perguntou você saiu se encontrar comigo aqui a quem você deixou como responsável de Macca então ele disse o nome de alguém Hazat Omar ibn Khattab era uma pessoa que ele conhecia as tribos todas árabes as pessoas todas ele conhecia ele viu que esse nome é estranho mas quem é essa pessoa você deixou qualquer pessoa ali como responsável de Macca então ele respondeu que esse é um escravo só que é escravo tem conhecimento do Coran tem conhecimento do Coran se eu deixei ele ali então Omar ibn Khattab radiyallahu ta'ala mais ou menos disse conforme o hadith de Rasulullah salallahu alayhi wa sallam este é aquele kitab que eleva o grau dos outros é aquele mesmo kitab que também rebaixa os outros então aquelas pessoas que seguiram o kitab allah e agarrarem ao kitab allah o coran allah subhanahu ta'ala vai elevar o grau deles aquelas pessoas que virarem as costas do kitab allah então allah subhanahu ta'ala também vai rebaixar eu não quero falar muito long porque eu sei que as pessoas já 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 se for long Então, apenas uma coisa, você sabe, o que é um muslim, nós não podemos entender como nós devemos entender, mas apenas pensar, você diz que esse O Coran não é uma coisa criativa, apenas pensar que o Coran é uma coisa criativa, isso não é uma coisa criativa, essas são as palavras de Allah, Allah, Rabul Alameen, essas são as palavras, e esse livro, ele foi lembrado, lembrado por lembrado, lembrado por lembrado, isso é um livro do Coran, que ele pode lembrado por lembrado por lembrado, por qualquer tipo de pessoa, Arabe e Ajam, ele foi revelado em Arabe, mas não Arabe como nós, foram capazes de lembrado esse Coran e recitá-lo, pensem sobre isso, apenas pensem sobre isso, mesmo que nós não entendemos o significado por lembrado por lembrado por lembrado por lembrado por lembrado, a mesma forma que o Sahaba recitou, a mesma forma que o Tabiain recitou, a mesma forma que os Arabeis hoje recitou, nós, a Ajam, foram capazes de recitá-lo, esse Coran, isso é um milagre de Coran, nós precisamos entender o valor de esse Coran, e nós precisamos aprender a apreciar isso, Uthmane, ele foi conhecido para completar o Coran em uma hora, Uthmane, ele foi conhecido para completar o Coran em uma hora, ele disse, se nossos cérebros fossem puros, nós nunca seríamos satisfeitos, nunca seríamos cansados de ouvir ou de ler as palavras do nosso Senhor. Disse respeitados os irmãos, não vai prolongar muito a conversa, sabe que as pessoas já devem estar cansadas, vieram outros fazer Tarabi, nós fizemos Tarabi também aqui, então as pessoas ainda são cansadas, mas vai falar um pouco do milagre do Coran, nós estamos a ver respeitados os irmãos, este Coran não é criatura de Allah. O Coran não é nenhuma criatura, ninguém criou o Coran, o Coran é o que? O Coran é o que? É palavra de quem? Allah. É conversa de Allah. Não é criatura de quem? De Allah. Não é criatura de ninguém, o Coran é conversa de quem? De Allah. E vejamos só respeitados os irmãos, o grande milagre do Coran, qualquer pessoa, seja ele árabe ou não árabe, aquele que Allah deu a ele, ele consegue memorizar o Coran, nós estamos a ver na prática, se ele percebe árabe, consegue memorizar, não percebe árabe, letra por letra, ele consegue memorizar, vejamos só uma coisa incrível, uma coisa incrível de nós valorizarmos, de nós agradecermos a Allah. O exemplo grande, miúdos que nem português falam, que nunca ouviram, estão a memorizar o Coran. Milagre! Então, respeitados irmãos, esse Coran é uma grande dádiva para nós, é uma grande dádiva da parte de Allah, subhanahu wa ta'ala, para nós. Vejamos os sahabas como valorizavam. Está a contar que o Osman, a idade do Osman, radiallahu ta'ala, ele recitava todo o Coran num único racat, recitava todo o Coran num único racat, e vem numa parte onde ele diz que aquela pessoa que tem o coração limpo, aquela pessoa que tem o coração limpo, então ele não se cansa de escutar o Coran. O Coran é a palavra de que? De Allah. Vejamos direitamente de que? De Allah. Então, apenas para terminar, eu não quero dizer que você não precisa tomar muito do seu tempo, apenas algo aqui, que uma coisa, apenas uma coisa, e isso é meu wasiat, isso é meu nasihat para cada e cada muslim, onde eu vou, criar uma conexão, com o Coran. Não vive uma vida que é muito longe do Coran. Isso é uma vida infelizante. Você vai perder seu vida, se você vai perder seu vida, se você vai perder seu vida da Coran, isso vai perder seu vida. Esse hadith, nós todos sabemos, é muito famoso, eu não acho que há ninguém aqui que não sabe esse hadith. Nós todos sabemos esse hadith. O melhor do mundo é um que aprende o Coran, aprende o ensa e ensa e ensa, ou aprende ou ensa e ensa e ensa. O melhor do mundo. Quem não quer ser o melhor? Nós precisamos aprender a começar a ver as coisas como Deus nos veja, não como os veja. sejam eles. Escutei a isso. Imam Jazri. Eu sei que os alunos aqui, eles conhecem Imam Jazri. Você não pode estudar o ruaia de hafes sem estudar o Imam Jazri. Ele faz uma maravilha. Isso é meu ponto aqui. O nosso salaf A gente antes de nós Eles costumavam duas coisas Você é ou seja Um cara do kitab de Allah Ou você é um cara do kitab de Allah Se você não está ativamente envolvido Se você não está diretamente conectado Com a Coran Você não está a cara Você não está a pessoa que recites o Coran Ou que ensina o Coran Seja uma pessoa que ama o Coran E em uma forma ou outra Você está conectado Para o Coran aprendendo e ensina o Coran Se você não pode ser uma pessoa Quem é aprendendo ou ensina o Coran Se você não pode ser uma pessoa Quem é ajudando a aprendendo e ensina o Coran Se você não está a parte Se não está a vida Sem isso Eu estou dizendo isso Em casa de Allah Em seu salão Aqui, agora Eu estou dizendo isso Se você viver uma vida A vida do Coran Você está a vida Useless Make a connection With a Coran Make a connection With a Coran Anas bin Malik Anas bin Malik He narrado a hadith Which he narrado By Imam Ahmad Imam Bayha Inna lillahi Ahlan Min khalqih Allah has got special people From his creation Said Who are these people These are the people of the Coran Who doesn't want to be From the special people of Allah Mas Have a connection With the Coran Don't deprive yourself Of this I don't want to speak too much But just want this Make a connection With the Coran Mas Just this much Make a connection With the Coran Rada Alhamdulillah Respeitados irmãos Para Para finalizar Morana está a deixar um conselho Que cada um de nós Deve estar ligado Deve ter conexão Com o Coran Para explicar Respeitados irmãos Que aquela pessoa Que passar a sua vida E ele Ter ligação com o Coran Então Essa pessoa É um grande vencedor Mas aquela pessoa Que passar a sua vida Sem ele Ter conexão Com o Coran Sem ligar Ao Coran Então Ele está Perder uma Grande oportunidade Ele está Deixando a sua vida Passar Sem ele Saber aproveitar Esse grande Naima de Allah Então O pedido dele O nasirat dele O conselho dele Está pedindo Todos Para ficar ligados Com o Coran Ele estava a falar De um grande chefe Imã Jazri Que ele Estava a explicar Que a pessoa Pode ser De duas formas Estar ligada ao Coran Ou pode ser Aquele recitador Do Coran Ou então Ser aquela pessoa Que Ajuda Aquela pessoa Que ajuda Aqueles Que estão ligados A aprender E ensinar o Coran Então Mencionou um hadith Que muita gente conhece Primeiro na nossa madrasa Quase todos os alunos Conhecem esse hadith Onde Rasulullah Disse Que o melhor De todo O melhor De entre vós São aquelas pessoas Que Aprendem E ensinam o Coran Ou aqueles que aprendem Ou Ensinam o Coran Estão respeitados Irmãos Quem de nós Não quer ser considerado Melhor Se você não consegue Aprender Não consegue ensinar Pelo menos Ajudar Apoiar Aqueles Que estão a aprender E aqueles Que estão A ensinar Então você também Vai estar neste grupo Você também vai Estar incluso Neste grupo Então Respeitados Irmãos Em resumo O objetivo O Alana está a pedir O conselho Que ele está a dar Não abandonarmos Este Coran Termos ligação Com este Coran Termos Ligação É um grande Nemat É uma grande Dádiva Da parte de Allah Ficarmos ligados Com este Coran Procurar Conhecimento Deste Coran Ficar ligado Constantemente ligado Com este Coran Então aí Nós estaremos A beneficiar A nós próprios Vamos todos fazer Inshallah Inshallah Daqui a pouco Também vai ser servido O jantar Também agradecer A todos Que vieram Participaram Apoiaram Nos cooperaram Agradecer a Molana Também que nos deu Muita força Alhamdulillah Os alunos também Nós sozinhos Não iríamos conseguir Fazer nada Mas Alhamdulillah Molana Deu-nos força Avisá Vamos embora Eu vou ficar consigo Deu-nos força Deu-nos força Deu-nos força A nós Demos força Aos alunos E Alhamdulillah Conseguimos fazer Escutar o Coran A esta zona Pela primeira vez Por isso Também Da parte do nosso povo Agradecer Ao nosso Molana Também Alhamdulillah Agradecer também Aos alunos Alhamdulillah Jazakum Alhamdulillah Nazakum Alhamdulillah Amém. 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 طعم الدنيا تغير فرحة قلبي بتكبر وبطلتك بتغير Amém 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 Amém